Bom dia, princesas! Hoje eu vou começar mais um vlog, hoje é dia 8 de agosto, são 9 e meia da manhã e eu estou esperando, não sei quem vai me levar, se vai ser minha mãe ou se meu padrasto, pra me levar lá na chácara pra eu dar uma olhadinha de como que é, porque o buffet que me indicou essa chácara pra poder fazer o casamento falou que é bem em conta e que é muito lindo lá. Aí eu queria uma área que tivesse a área do gramado pra fazer cerimônia e tivesse a área coberta pra eu poder, se caso chover, ter colocado as mesmas lá pros convidados ficarem e não ficarem na chuva, né? Então a área de lazer que eu ia fazer, a área coberta era muito pequena, não cabia muitas pessoas, ainda mais com o mês aí eu tinha fechado já a área de lazer, aí eu vou passar pra minha irmã que vai fazer aniversário aí vai ficar com ela, não vou cancelar nada, ela vai fazer aniversário dela lá e aí eu vou nessa área de lazer pra ver como que é, pra ver se é bonito mesmo, porque nas fotos é lindo a chácara, na verdade é um pouquinho longe, é na pista, não é na cidade, mas não é tão longe assim, quem quiser ir vai fazer esforço pra ir ver a cerimônia e tal, então não é tão longe não, tem piscina, tem um monte de coqueiro, tem um gramado é muito lindo lá nas fotos, aí eu vou gravar tudo pra vocês quando eu chegar lá e se eu for fechar o contrato já, eu já vou lá onde a moça tá, porque a dona da chácara não vai tá lá, vai tá o caseiro aí eu vou olhar, aí se eu gostar mesmo, eu já vou lá onde ela está pra puxar o contrato aí eu conto pra vocês se eu fechei ou não e mostro pra vocês como que é então é isso, é mais um hashtag vida de noivo, é um vídeo que eu tô fazendo todas as coisas que eu vou fazendo eu vou mostrando pra vocês então é isso, até daqui a pouquinho não, não, é um sítio de barro chácara, não, São Bento, é São Luís chegamos aqui na chácara chácara São Luís, é essa aqui aí olha que lindo, tem essas essas cerquinhas deixa eu fechar o portão aí tem essa essa cerca aí aqui é o parquinho, olha aí o gramado todo o gramado, o caveiro tá vindo a piscina é aqui aí tem esses banquinhos o lugar coberto aqui tem essa entrada 140 lugar coberto deixa eu ver cabe cabe umas 100 pessoas aqui é vou olhar o banheiro tem um de mulher aqui tá aberto tem até pra tomar banho o que que você achou, Madeu? cabe bastante gente aqui, né? se chover dura a estrada de homem banheiro geladinho a cerimônia aqui colocar as cadeiras do lado e eu vou entrar por aqui e vim andando até lá naquele gol que vai ser retirado vou vir andando 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 até lá aí as cadeiras colocar aqui do lado tirar esses dois gol fazer esse caminho todo assim daqui daqui onde eu tô até naquele gol aqui até nesse gol aí eu vou passar por aqui e vou ir reto bater o altar e as mesas do lado bem bonito aqui parquinho pras crianças a brincar e é isso e agora eu já tô indo embora segunda eu vou lá pra fechar o contrato porque a moça dona não fica aqui pra poder fechar o contrato aí segunda é minha folga do trabalho e eu vou lá então é isso espero que vocês tenham gostado do vlog se inscreva no canal clique em gostei e até o próximo vlog e vídeo de vida de noiva beijo tchau